O segredo agora é outro. Segue aí, arroba Adriano Muralha 1. E aí, jovem marombeiro, praticante de atividade física, mercado importante, calma aí, deixa eu descer. American Plus Farma, com 40% de desconto. Olha a descrição desse vídeo aqui, eu faço a sua conta. Tá pegando calo, Naldo? Tá filmando, não tá? Tá filmando, tá contendo. Tá pegando calo? Eu já rocei mato, pô. Já limpei mato, ó. Tá ligado? Desenholada aí, mano. Isso é um treino também, tá ligado, né? Antebraço e bíceps e tríceps aí, tá ligado. Meloquei mato, pô. Tá pensando que a minha infância foi o quê? Cortou mato. E nem mato sabe limpar quando vê isso. Poxa, tá idoso. Tira onda, irmão. Playboy. Tá viajando. Playboy, pô. Pede melancinha. Aí não, aí não. Então o preto é crama, vamos expor. Oi? Aí é pé de machixe. Pé de machixe, né? É. Isso aqui é só pra aquecer, pô. Serve, serve como aquecimento. Já rolando uma íntegra aí. Hoje vai ser um treino de bíceps que eu vou puxar aqui. É nada, Muralhão. E o boneco de aço me recebeu com água, com gás. É, café. Tem que ser bem receptivo, né, irmão? É? É, tem que dar uma moralzinha. Quando eu chego lá, você me dá uma moralzinha? É, galera. Se quiser um investimento de qualidade aí, American Plus. Ó. Logo mais eu vou botar o boneco de aço no mundo sombrio. No mundo das sombras. Café com água com gás, bíceps? Puta que pariu. Delícia ou não, irmão? E aí? Tu agora for subir para esse lado comigo, bíceps. Não tem que compensar. Tá pegando na íntegra? Tá pegando na íntegra. Um minuto e meio de gravação. Hoje vai ser uma sequência bruta, né? Rosca alternada com haltero, hein, galera? Terminou aqui, ó. A gente vai improvisar. Vai para lá, pô. Vai cair aí. A gente vai improvisar aqui um rosca direta. Como é o nome disso? Com piloto. É. Isso aqui é o que, bicho? Isso é um paralepipa, bicho. Paralepipa, bicho. É. É. Se ligou na sequência, né? Só segurar aí do lado, tu vai lá, né? Vai lá. Se ligou? Com esse que vai estar aqui, é, doutor? É. Vamos ver se tu é o peixe. Não aguenta, não? Vamos ver se tu é foda, cacete. Bora? Bora? É na raça, pô. Tu tá meio empenado, bicho. Tá com veneno no sangue, por isso que tu tá fraquinho, pô. Tá só no leite aí também, né? Bora, pô. Não chora, não. A gente vai fazer cinco séries dessas. Bora, pô. Olha lá. Olha o vaso dele lá. Tá porra. É o veneno, porra. Cacete, bicho. Brabo, hein? Agora aí é. É punk aqui, é. Dá pra patentear também isso aqui. Dá, né? Dá. Vamos. Porra, queria dizer não, mas tu tomasse o que de bicho? Tem uma vascularização da porra aí, hein? Cacete, porra. Cacete. Bora, porra. Vamos. Bora, porra. Tá porra. Brabo, viu? Cafézinho agora, né? Ronaldo, qual é o nome do exercício aqui? Ombro? Ombro. Ombro com o quê? Ombro com paralepípado. Vixi, Marinha. Mas então, a gente vai começar aqui, ó. Tá ligado? Esse banco aqui não vai me aguentar. Ai. Ó. 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 Desenvolvimentozinho com o Teres. Aí, agora. Elevação unilateral, não é isso? Não vai aguentar essa sequência, não. Duvido. Essa sequência você não vai aguentar, não, bicho. Vamos ver, né? Deixa rolar, ó. Aí, agora. Ó. Tu parou, não foi? Tinha alguém ligando, isso. Tá filmando de novo? É. Aí. É, quando para ali. Acho que só pegou esse... É, galera. O boneco de aço teve que diminuir o peso e ele foi humilde, né? Não dá para encarar um muralha com 92 quilos. O boneco de aço está com apenas 68, né? De fato. Tem que ser humilde e encarar a situação, né, bicho? Do shape, né? Tem que respeitar, né, pai? É. Você ligou a sequência. A primeira é essa. Lateral, um lado só. Isso. Quanto é que tu gastou para fazer esses pesos aqui, hein? Tem ideia? 60 reais. Porra. Isso aqui é a bungalha da porra, galera. Vamos se inscrever no canal lá, boneco de aço. E o Instagram também. A galera está só visualizando. É. Mas está chegando uma galera lá, que eu estou ligado. Pouca gente. E aí, preto? Vamos aqui no treino, pô? Olha eu botendo aqui, eu vou lançar agora, né? É, né? Toma brinda, negão? Botendo, botendo aí, dá esse pé na linha. Para mim, né? Isso. Agora a cara está com essa lá, deita lá. Você ligou, né? Esse é o famoso. Vamos. Ombro paralepipa. Bora. Bora. Na íntegra, galera. Sem edição, sem corte. Bora. Vamos. E lateral? Não. Pega o peso, pô. Lateral, tá ligado? Lateral. Aí não foi lateral não, não foi? Fiz, pô. Parou aqui. Parei aqui. Aqui? Isso. Isso aí, fiz, pô. Parece que tu não filmou, né? Fiz. Trapezo agora com... E aí, galera. Aprendi com boneco de aço, essa hoje. É top. Café com água com gás. Café muralha, o café dos fortes. Qual é o peso aqui? É 100 quilos em jogo aí, irmão. 100 quilos em jogo? É. É. Se não tiver envenenado, não vai nem outro. É American Plus. Jogador caro. Filme, pô. Vai parar. Já tava filmando, pô. Tá vendo que tu consegue? Se botar pra cabeça que não consegue, não consegue não. Já tava filmando. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado.